E aí rapaziada, firmeza ou não? Tudo mundo da paz por aí? Tudo mundo de boa? Isso aí, espero muito que sim Eu só quero fazer um vídeo aí Isso aqui vai ser curtinho aí, vou fazer um Uma curiosidade pra vocês O que rola aqui em Los Angeles Não sei se vocês já sabem, mas aqui Tem um cemitério que chama Hollywood Forever E... Tô aqui no telefone com o Leandro E eu acabei de ligar pra ele Meu, acabei de deixar mais um pessoal Aqui no cemitério Pra assistir filme Você tem noção? Assistir filme no cemitério Não mano, o bagulho é tão da hora Tem com o cinema aqui que é tão bom E os caras vão pro cemitério Pra assistir filme Que porra de graça tem essa Que que tem a ver Sem assistir filme Dentro do cemitério Nossa, é não E já não é a primeira vez Não, não é a primeira vez Teve esse evento aí Vamos Leandro? Não, tô fora Você é louco, mano Assistir um filminho no cemitério, pô Ah, meu, tá escurecendo Deixa lá, mano Deixa quieto Eu vou passar ali na frente Eu vou filmar ali Pra você ver o tanto de pessoas que tem ali Galera, vocês vão ver o... Não, vocês vão ver o tanto de pessoas que tem ali, ó É aqui na Santa Mônica Boulevard Depois vocês pesquisam aí Hollywood Forever Cemetery Que é o cemitério aí de Hollywood pra sempre Vamos assistir filme, Leandro? Tô fora Tô fora Mas nem se me pagar, filho Nem se me pagar Tô pagando 3.000 dólares pra você ir lá assistir Eu passo Nem pagando Ó, eu vou passar bem devagarinho aqui Deixa eu baixar o vidro aqui, ó Aí, ó Aí, Leandro Aí você vai ver depois lá como é que é Lotado, tio Lotado Lotado de gente, cara Lotado É louco, vai pra casa Compra uma cerveja Compra uma cerveja de casa Agenda estuda Não se lava Não tem uma coisa Eu não assisti filme do cemitério, cara De merda, ó Olha lá Parking e Gates a 7.15, ó 7.15 que vai começar o filme Dá tempo, Leandro? Tá bom Aí, ó Hollywood Forever Cemetery Casa de funerária Flores e gifts, ó Olha quanta gente, ó Se liga Se liga aí Vocês têm ideia, cara? O pessoal vem com banquinho Vem com tudo, hein, Leandro? Ah, tá louco, né? Os malucos vêm com banquinho Vêm com bebida Vêm com um monte de coisa Tudo arrumado ainda Não vem ninguém desarrumado, não Ah, cara Não, isso aí Eu não consigo acreditar Nessas coisas, cara Não consigo Onde tem, Leandro Cara, onde tem fundamento isso? Não Fazer aquele Aquele cinema lá Que é, né? O ar livre, né? É, você vai lá Encosta o carro E tal Pô, da hora Você sintoniza na rádio Você ouve O som dentro do carro Aí é da hora É um negócio, né? É diferente Pô, aí dentro do cemitério Eu assisti filme Pô, mano Deixa os mortos lá Quietos Caralho Mexer com essas coisas, não Eu acho que esse cemitério aí Deve ser tipo Daqueles malucos lá De... De... Como é que fala? Os atores? É, tipo os atores Que vão morrendo e tal E o pessoal vai Fazendo daí Em homenagem a eles, né? Os filmes que eles fizeram Ou sei lá o que E tá aí Ah, eu gosto bastante Essas coisas, né? Gostam? Bora então assistir o filme? Dá o endereço aí Depois que eu não quero Passar nem a um quilômetro É louco, mano Caralho Então tá bom, né? Deixa eu finalizar o vídeo aqui Beleza, então rapaziada Olha uma curiosidade Pra vocês aí Já era pra ter feito Esse vídeo aí Mas agora Deu certo Que eu tava com a câmera Aqui na Dentro do carro aqui E filmei esse Essa curiosidade Pra vocês aí Nem eu sabia dessa parada aí Quando eu fiquei sabendo Liguei pro Leandro desesperado Leandro, você não sabe Que... Que que eu fiz, cara? Acabei de deixar uma galera ali Pra assistir filme No cemitério, cara E assim Como assim, cara? Falei assim Cemitério, ué O pessoal vai assistir filme Lá no cemitério Beleza, então rapaziada Então fica aí Espero que Isso daí é Sei lá Uma curiosidade Meio maluco Meio macabre, né Leandro? Ah, não Hã? Dá nem pra imaginar, mano Dá nem pra imaginar Depois você... Eu senti um filmezinho de terror Cê tá aí Muito bom De zumbi Você imagina Num bagulho de zumbi Ali dentro Não, aí você assiste O cara vem assim E zoa com você E pega na sua perna ali Ah Já era Já pode cavar um buraco Que fica ali mesmo Então beleza Beleza, rapaziada? Então um grande abraço A todos aí E até mais